Na manhã de hoje nós estamos aqui na cidade de Pacajus, mais precisamente na residência do vereador Toda Guilmar, que desde já eu gostaria de agradecer por ter nos recebido aqui na sua casa, para falar de um assunto positivo, um recurso que será destinado à área da saúde aqui na cidade de Pacajus, que está chegando aqui na nossa cidade. E para falar mais detalhes sobre esse assunto, que inclusive teve a intermediação do vereador Toda Guilmar, a gente vai conversar com ele. Então, primeiramente, bom dia, né? É motivo de felicidade, motivo de alegria esse recurso aí no valor de 610 mil reais que vão ser destinados à área da saúde aqui na cidade de Pacajus. Bom dia, bom dia a todos, bom dia Alex Montenegro, o Ednei, a você, obrigado pela visita. É importante a gente falar um pouco dessa emenda parlamentar do deputado Monsilvio Girão, um deputado que a gente já vem acompanhando ele há oito anos, nove anos, que a gente vem o apoiando e ele, naturalmente, vem trazendo benefícios para a nossa comunidade, que é o mais importante. E, graças a Deus, agora ele presenteou a nossa cidade com um recurso de 610 mil reais que será destinado à saúde. Até a gente vai solicitar ao prefeito que ele possa destinar esse recurso diretamente para a segunda etapa do hospital, que é o importante, né? Que a gente precisa. Espero que ele, ou na construção, ou em equipamentos mais modernos para o hospital, que ele faça esse recurso, né? A gente está aguardando só o MAP sair, mas o deputado já destinou para a Secretaria das Cidades o recurso e a gente está esperando o MAP para poder correr atrás para liberar o mais rápido possível. E aí a gente sabe que tem várias áreas básicas e tal na vida do cidadão pacajuense, mas por que saúde? Por que esse recurso vem na área da saúde? Realmente, quando ele disse que queria mandar esse recurso para Pacajoso, a gente, de pronto, foi atrás do prefeito e procurou saber onde o município mais necessita, onde o município mais precisa. E ele entendeu que na área da saúde é um dos cantos, é uma das áreas que mais necessita de recurso, até porque ele vem transformando os postos de saúde, os hospitais, comprando equipamentos, tentando modernizar, né? A gente sabe que a nossa saúde no Brasil é um pouco precária e a gente vem trabalhando nesse sentido para que a gente possa dar um conforto maior para as pessoas que procuram a saúde, né? A gente sabe que ninguém nunca quer procurar, mas quando a gente procurar, a gente tem pelo menos uma atenção básica melhor. Então, esse aí foi uma das causas que a gente preferiu colocar na saúde, que a gente acha e a gente percebe que é um local mais crítico do município. Então, só ressaltando, esse recurso, ele tem o valor de 610 mil reais que em breve estará chegando aqui na nossa cidade, não é, Tom? Com certeza, só o secretário lá das cidades do estado liberar o recurso para Pacajus, gera o MAP e quando o MAP estiver em mão, a gente já está com o projeto pronto, o prefeito já está com o projeto pronto para dar entrada lá na secretaria para o mais rápido possível esse dinheiro chegar e ser investido na saúde. Então, está aí um motivo de alegria, um motivo para se comemorar. São 610 mil reais que chegaram à cidade de Pacajus para auxiliar na área da saúde. Então, desde já, muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar? Só acrescentar e agradecer ao nosso deputado, né? Que sempre que a gente o procura, ele vem atendendo na área da saúde, a gente vem conseguindo caminhos mais fáceis para poder a gente fazer o atendimento às pessoas que nos procuram, como cirurgias, como exames, como vários tipos de coisas que relacionaram à saúde e ele vem abrindo essas portas no governo do estado e a gente vem conseguindo amenizar a dor do sofrimento do nosso pacajunense quando nos procura com atendimento de saúde. Então, aqui deixar o agradecimento a ele, dizer a ele que é importante que ele continue olhando para Pacajus, que ele continue observando a nossa cidade que é o mais importante para o nosso crescimento. É dar uma oportunidade às pessoas que quando procuram a saúde, ter. Obrigado também à sua TV, né? A vocês por estar aqui, por nos deixar divulgar esse valor, né? Que é importante que a população saiba também que a gente está no caminho de procurar recursos para o nosso município. E hoje é segunda-feira, né? Desejar uma boa semana para todos. Então tá aí com imagens de Edne Oliveira. Eu sou o Pedro Estevão, pá do programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro.